Música Salve, salve rapaziada que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente pra vocês mais um episódio super, muito, ultra, mega, power Do Adjust 2, esse modo história do Adjust 2 que tá bem legal até agora No último vídeo a gente parou exatamente nesse momento aqui Então vamos continuar exatamente de onde a gente parou Só lembrando, se não é inscrito, se inscreve se é inscrito Compartilha aquele gostei que o nosso pai não fez, se inscreve no canal Bastante like, bastante comentário, bastante compartilhamento pra fortalecer o canal E vamos continuar exatamente de onde a gente parou Que a gente vai lutar contra a mulher gato aqui, velho Tô louco, doeu, o que é isso que ela faz, mano? Calma aí, calma aí, eu tô tentando aprender os golpes dela Calma aí, mina, aí, toma, toma Nossa, Joe Eita, velho, ela é muito rápida Que que é isso, filha? Ela tá meio com uns golpes aqui de Karate Ahhhh Bate, bate Toma Ah, ela é melhor que a Helikina pra jogar, velho Bem melhor, não tem nem comparação Toma Não, 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 não Ah, eu tava na defesa, velho Me pegou Nossa, velho Lembra bastante o especial da... o especial não Tem bastante uma cena do filme Matrix, esse especial dela, né? Quando a Trinity vem com a moto e joga a moto em cima do carinha lá, velho Ah, mano, vai ficar assim não Boa Ainda tem força pra lutar? Cai dentro Vamos ver se é de perto ou de longe o especial Peguei Peguei nada, velho Tem que ser mais perto ainda Não, não, não Ah, defendeu, Joe Ah, eu tava na defesa, hein Aí, aí, calma aí Calma aí, calma aí Devagar Calma aí, bate devagar em mim, mano Que é isso que ela faz? Toma Ai, deu, deu, deu Atordoa, né? Meio que atordoa Isso é ótimo Não, não, não Vamos ver Peguei Essa vai doer Ah Cadê as sete vidas agora? Mais ou menos o especial dela Iza Oh, aquilo foi elegante, Ollie Esses dois é uma comédia, da hora Tá da hora, tô gostando demais desse modo história Quem é? Eita Lá vem Nossa Os tubos de veneno, Ollie Que bom que o Batman está mandando os comparsas Vou adorar devolvê-la Em um saco preto Eu queria jogar com o Ollie agora, velho Vou com o arqueiro Eu distraio ele Você cuida dos cortes Boa Sua coluna vai se quebrar Assim Esqueci o nome dele, mano Essa era a minha flecha favorita Ah, o Bunny 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 Ah, não, não, não Doeu, doeu Ô, louco, ignorante Calma aí, Joe Nossa, já tá me arregaçando Mano, me arregaçou, velho Dois sequências ele me arregaçou Peguei Boa Nossa, mano Mano, suga Toma, suga demais, mano E as pessoas ainda riem do ar Calma aí Nossa, me pegou Já era Mano, que arregaço, velho Que couro Nossa Peguei Pega, 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 pega Boa, peguei Vamos dar o troco, velho Vamos perder assim tão fácil, não Ih Boa Sorte que o nosso também suga bastante Ai, velho Não, não Ah, mano Que mentira, velho Vamos lá, vamos lá Vamos continuar aqui, velho Tá treta demais, mano Lembrando que tá no modo difícil aqui, hein, velho Por isso tá essa treta aqui Vamos com o óleo, né, velho Eu distraio ele Você quer o verde Sua coluna vai se quebrar Assim Demorou Cai dentro Agora você abusou Essa era a minha flecha favorita Oh, lobo Mano, eu tava Ah, que mentira, velho Tudo bem, pode cochilar Mano Ah, era pra eu ter soltado a de gelo, velho Peguei Pega, 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 pega Pegou nada Ah, velho Ô, zica, hein Tá, mais um soco e ele morre Então toma Boa Ufa Não, velho Eu tô soltando a flecha pro lado errado Tô na defesa Peguei Pega, 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 pega Boa, peguei Ufa, que sorte Boa Tô quase derrotando Toma Consegui Ufa Passarinho Passarinho Bom Deixa aí, galera Comentar nos comentários Se vocês estão gostando da série de Josh 2 Do modo história, velho Toma Mano, acho que vai dar merda com um dos dois Opa Doutor Destino Eu venho até vocês conforme a escuridão cai Senhor Destino Dinah Lance Oliver Queen No passado Eu protegi vocês do perigo Mas uma crise grave se aproxima E não sei se consigo impedi-la Você quer dizer Brody e companhia? A gente cuida disso Brody é um peão e um mestre bem maior Uma nova ordem está chegando Eu previ Venham comigo agora Enquanto ainda posso salvá-los Se este é o caso Então ficaremos aqui Batman precisará de nós Tudo e todos que vocês conhecem Morrerão Eu os guiarei para a segurança Para que não sofram esse destino A força se necessário O nobre Senhor Destino Tem usado esse elmo por muito tempo Então vamos tirá-lo dele Eu vou com a canário negro não Vou com o... Oliver Queen Você precisa fugir desta terra Antes que seu destino se desfaça Eu adoraria fazer isso Mas eu só recebo ordens dela Da hora Sabia que ele ia se teleportar Ele sempre faz isso Peguei Mano Essa flecha que ele está soltando para cima Está me atrapalhando demais Vou congelar ele Ah eu ia congelar ele Boa Ufa Eu prefiro a flecha de gelo Não a outra Essa aqui Sabia que ele ia pular Não, não Ai, calma Vai, vai, vai Não pegou nada Congelei Congelei Não, congelei Ele não caiu na minha flecha Pia da mãe Imagina Mano Está me atrapalhando demais Essa flecha Estou louco Doeu Eita O destino de um herói É o sofrimento Veio Ai, não, não Já era Ufa Ufa Que sorte Esse dia está cada vez mais esquisito Vamos lá Voltou Kent Nelson Está bem? Seu capacete deixou você fora de si Eu perdi o controle de Naboo O espírito do Elm Graças a vocês estou no comando Por ímpar Eu tenho que consultar meus mestres Os lords da ordem Espero que intervenham Antes que seja tarde demais Tarde demais pra quê, Kent? O que acontecerá? A magia dos lords Me emprega de dizer mais Eu mudei o destino Vezes demais O destino deste planeta Não está claro como antes O que virá Não pode ser impedido Por mortais comuns Para o bem ou para o mal Seu destino está nas mãos dos deuses Caraca, que treta, mano Daora os efeitos Tá muito lindo Assustador Foi Vamos, temos de encontrar o Grodd E cair fora rapidinho O macacom Sua visita já está sendo incômoda Vamos embora rapidinho Mas você também vem junto Eita Ah, ele está com o capacete Não, eu vou com o arqueiro Ah, eu esqueci minha flecha de banana Espera Você come bananas, né? Ou isso é um estereótipo ofensivo Se eu vim ignoratizando Daora Esse maluco é uma comédia, velho Ah, começou, mano Eu esqueci, velho Toda vez que a gente vai lutar contra o Groot, mano Ele e o Lanterna Vermelho E o Robin, mano Tá dando queda de FPS, mano Eu não sei porquê, velho Tá quebrando as pedras Eu tenho que tentar derrotar ele aqui O mais rápido possível Para tentar evitar essas quedas aqui de FPS, mano Caramba, velho Se tiver muita queda, mano Eu vou acabar cortando a parte da luta contra ele, velho Porque está dando muita queda Vocês podem ver aí, mano Nesses trechinhos aí que vocês estão Vocês estão acompanhando até agora Olha lá, está vendo? É lutar contra o Groot, mano Encontra... É três... É três lutadores aqui O Groot, o Lanterna Vermelho e o Robin Aí está dando essa merda Boa Por isso que eu estou focando aqui Para tentar derrotar ele o mais rápido possível Para evitar essas quedas Oh, não, não, não Calma aí Oh, não, 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 não Olha, está vendo? É só contra ele, velho Mais um humano morto O Java ainda não está vazio Ah, ele ganhou a disputa Ele vai ganhar 30% de vida Calma aí Ah, não, velho Atrapalha demais essas quedas de FPS, mano Vamos tentar acabar com ele aqui o mais rápido possível Boa, boa Consegui Ufa Eu só estava tentando ser correto Ih Quem é agora? Ah, derrotaram ele Os outros Os outros se renderam, né? Aê Achei que não ia dar Vamos acabar com isso e tirar a Arlequina daqui Ixi, mano, vai dar merda Nunca é bom quando você coloca as algemas e o sujeito começa a rir Humanos Vocês venceram esta batalha Mas já perderam a guerra Ei, está a autodestruição do local, será? Ou está chegando alguém? Está chegando alguém Ai, caramba Foram capturados Bremniark, será? Tudo leva a crer Eu... Não sei Sua vitória contra a Gorila Grodd merece estudos Pele verde Aposto que é um alien Um marciano? Como John Jones? Meu ponto de origem se encontrava a mil anos-luz de Marte no planeta Cole Eu sou... Bremniark Caraca, velho Caraca, velho Resistência gera violência Então não vamos resistir Por favor Para Caraca, que tenso, mano O maluco é muito forte, velho Você é a crise grávida qual nos avisaram O que você quer? Procuro aquele que chamam de Superman Durante anos, acreditei que tinha destruído Krypton e todos os seus vestígios Superman é uma omissão que devo corrigir O Superman não é nosso amigo Eu estou ciente Mas seu planeta também despertou meu interesse Suas muitas contradições são fascinantes Daora, velho Nunca o serviremos Servir? Não sou déspoda Eu coleciono mundos, preservando seu conhecimento essencial para aprimorar meu intelecto E então descarto o estante Por quê? Sua espécie valoriza metais preciosos Símbolos arbitrários de status Eu valorizo conhecimento E assim como seus adornos de metal O conhecimento vale mais quando errar Eita treta, velho Chegou Eita, mesma coisa que fez com o Krypton A mesma coisa que fez com o Krypton, mano Irmão olho, me dê uma atualização sobre a equipe na Cidade Gorila Não posso fazer isso, Bruce Wayne da Terra Por que não? Porque eu não sou o Irmão olho Não Braniac Eu sou Braniac Você não pode recuperar o controle Nos últimos dias Irmão olho foi absorvido pela minha rede É agora uma extensão da minha mente. Você, um frágil humano, capturou e aprisionou um criptoniano macho totalmente desenvolvido. Talvez eu não seja tão frágil. Para prevalecer, você utilizou ciências avançadas, nanotecnologia, comunicações via satélite, viagem interdimensional. Eu estou tirando essas ferramentas de você. Por quê? O criptoniano pertence a mim. E em breve, também seu planeta. Eita. Autodestruição da Galá de Caverna, é isso? E lá vamos nós, Batman. Caraca, velho. Ô, louco. Que da hora, velho. Ele poderia ter começado atirando, né, velho? Ia ser mais da hora. Quem foi que falou que o bagulho é inquebrável? Velho, que treta. Todo mundo acumulado, velho. Mano. Grande era. Onde mais além de metrópolis? Gotham. Pequim. Moscou. Muitas cidades. Ao mesmo tempo. Puts. Eles vão ter que se ajudar, velho, agora. Ih. A... A supermoça viu. É ele. E ela reconheceu, mano. Quem, Carol? Quem é ele? Brainiac. Precisamos ir até a Cal. Agora! Tá a gota. Que da hora, velho. Prisão Lex Luthor. Eles vão precisar do Superman, mano, pra combater o Brainiac, velho. Senão vai dar ruim. Acho que é ele aí, o Superman, preso no sol vermelho. Que tira todo o poder dele. É isso mesmo. Batman chegou. Acho que o Batman vai precisar da ajuda dele, velho. Você está com o traje. Estou encrencado de novo? Brainiac. O que você pode me dizer? Como você conhece esse nome? Você tem medo dele. Ele está invadindo. Diz que você pertence a ele. Brainiac matou meus pais. Ele explodiu Krypton. Você nunca mencionou isso. Como derroto ele? Não dá. Não sem mim. Eu acharei um jeito. Esta luta é minha, Bruce. Você precisa de mim, Bruce. 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 O Superman ainda está meio descompensado, velho. A invasão. Flash. Então é isso aí, rapaziada. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Senão vai ficar muito longo, rapaziada. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado por tudo. Vocês estão gostando desse modo história de Just 2. Mano, a história está muito legal, velho. Se vocês ainda não assistiram o primeiro modo história do primeiro jogo, velho. É o primeiro link na descrição desse vídeo. Vocês estão perdendo o super jogão. Assistam também, que vale muito a pena. E a história desse aqui está bem amarrada. Está muito legal. Bastante like, bastante compartilhamento, bastante comentário. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu, é nóis. Fui. Fui.